Quem passava próximo ao passo da Prefeitura Municipal de Nova Mutum na manhã desta quarta-feira presenciou uma movimentação incomum no local. As motos e táxis parados em frente ao gramado do prédio trouxeram profissionais da categoria para um protesto pacífico. Os mototaxistas e também os taxistas reivindicam melhorias no perímetro da BR-163 que fica próximo à Nova Mutum. Nesse momento, os representantes da classe estão reunidos com o prefeito Adriano Piveta para conversarem sobre o que poderá ser feito. A reivindicação nossa, meu amigo, aqui em nossa cidade, uma cidade rica igual a nossa, é um ponto de travessia, uma rotatória, um viaduto. Tem cidade, tem cidades aqui, Guinaldo e Rosário, tem rotatória e viaduto. Chapada, Posto Gil, nem empresa tem. Tem uma mega viaduta ali. Que a gente, para atravessar do outro lado da BR, igual tem as indústrias, quase tudo do lado de lá, né? A Excelência, a BRF, né? Então nós temos que fazer, andar 3, 4 quilômetros para retornar do lado de cá da cidade, né? E a cidade cresceu muito para o lado de lá. E aí o que acontece? Tirou as rotatórias uns 4, 5 anos atrás, era bom. Tinha as rotatórias ali no Trevo de Trivelato, tinha no Poço 29, tinha na Avenida Mutum, era bem mais fácil de retornar, né? O representante dos mototaxistas disse que o protesto também é um pedido às autoridades públicas da cidade para a implantação dessa travessia e relembrou a morte de Marcon de Cardoso Souza, de 33 anos, na última segunda-feira. O homem acabou falecendo depois que a moto em que ele estava, a trabalho, colidiu com o veículo. O nosso amigo Michael, que estava trabalhando conosco ali, tentando pegar uma rendinha extra, certo? Porque está difícil nessa pandemia que aconteceu no Brasil, no mundo, correto? Tentando pegar uma estrinha para sustentar a sua família. Infelizmente, aconteceu esse acidente com ele. Depois de ouvir os taxistas e mototaxistas, o prefeito Adriano Piveta informou que o Poder Municipal já tem feito a cobrança das melhorias ao Estado, já que existe um contrato do governo federal com a concessionária responsável pela manutenção e novas obras na BR. Lamentavelmente, nós perdemos uma pessoa essa semana, vítima do acidente na rodovia 163. E nós, então, recebemos aqui o presidente da Associação dos Taxistas, Ronaldo, e também dos mototaxistas. Acho que discutindo, mostrando para eles que a responsabilidade realmente que nós temos é de cobrar. E isso nós temos feito há muito tempo, são vários os documentos, reuniões com o ministro de transportes, com o DENIT, com a concessionária Rota do Oeste. E, infelizmente, a responsabilidade da conservação e da questão de segurança, duplicação, hoje é da Rota do Oeste. Então, a gente esteve explicando para eles, estamos aí correndo atrás incansavelmente para buscar melhorias, mas sabemos que o governo federal e a concessionária ainda não têm uma decisão sobre o futuro da travessia urbana de Nova Mutum. Lamentavelmente, o tempo passa, as coisas acontecem e nós, mais uma vez, ficamos bastante, digamos assim, esquecidos no quesito da travessia urbana de Nova Mutum. Somos incapazes, impotentes, porque há um contrato do governo federal com a concessionária e esse contrato está vigente. Então, a responsabilidade é totalmente da concessionária. Obrigado.